E aí Nossa, o goleiro tá pegando até mosca hoje Esse goleiro não é do Grêmio, cara, né? É, não tem mais nada do Grêmio Pã, mas que goleiro O Grêmio não tem paz desse cara mais É bom esse goleiro, cara É bom goleiro Ele salvou o jogo do Botafogo, cara O goleiro foi o melhor em campo Ah, é, é, é Olha ali, olha ali Errou Passa, sentiu O Grêmio é rabudo, cara Esse goleiro é muito bom Bom goleiro Como é que deixaram esses caras saindo aqui, né? É Nem o Cássio, né? É, o Cássio pegou uma hora da...